Música Música É, TV Rio Samba, hoje estamos aqui no hotel Golden Tulip, aqui no Leme, e num espaço que está denominado Luxo, Alegria e Folia. Eu vou filmar depois, então eu vou chamar uma amiga aqui, a Cristina, pela coordenação. Cristina, você quer falar primeiro, ou você vai deixar a nossa amiga ali, porque ela tem que ir embora, né? Vamos lá. Marlinhos, é um prazer recebê-lo, mais uma vez, todos os eventos que eu faço. Lógico que eu vou primeiro entrevistar a minha grande amiga Giovana Pioli, que ela está num momento, é, nos agraciando com a presença dela, primeiramente, mas ela está apressada. Então vamos pegá-la rapidamente e depois voltamos a falar sobre ela. E vem cá, mas você que vai entrevistar ela, você que vai bater um papo com ela? Você me perguntei a cara. Aí, então faqui, então aqui, Cristina. A Cristina. Oi, Jô. Oi, querida. 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 ligado a Carnaval e fora de Carnaval, que também veio me agraciar no meu espaço, que nós estamos há um bom tempo já juntas. Carnaval não seria nada, né, de ser essas pessoas. Essas pessoas que fazem o Carnaval, que montam as pessoas, que todo mundo curte a folia através delas. Se elas não existissem, o Carnaval seria só uma festa de reuniagem chique, que não podia se sentar e se desfar. Exatamente. Eu acredito que tudo vai ser maravilhoso. Essa festa está acontecendo com muito carinho para todos vocês. É uma pena que você tenha que ir embora tão rápido, mas eu sei que você vai retornar e nós vamos estar aqui. Agora, olha quem está chegando aqui no espaço. Olha, a minha querida Linda Conde, porque tudo isso está acontecendo também por conta dela. Entendeu? E eu vou chamá-la aqui para chegar perto da gente. Vem cá, meu amor. Carnaval maravilhoso. E para ti também. Parabéns por essa iniciativa. A gente está animada, muito talentosa. Ah, muito obrigada, Jo. Eu gostaria muito que você ficasse, mas eu já estou feliz que você venha. Obrigada. Obrigada por você. Tchau. Beijo. Tchau. 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 Música Olá, meu nome é Mariana Santos e estou representando o JS Ateliê de Adereços e Figurinos. Somos especializados em adereços de carnaval, adereços de época e adereços de programas em geral. Para mais informações, entrem no nosso site www.jussarasantos.com.br. Agradeço a TV Rio e o Samba por nos dar essa oportunidade. Nosso foco, especialmente, é para os hóspedes do hotel, que com certeza as suas peças vão ser que enorme agrado e eles vão gostar, com certeza, de mim. Olha, eu acho que essa cadeia foi a melhor que você escolheu, porque ela é internacional. Na Europa eu estive agora, estive em Cartagena, na Colômbia, estive no Panamá, entendeu? Essa cadeia é considerada uma das melhores cadeias do turismo, entendeu? Mundial. E são mais de 6.800 hotéis. Então, é muitos hotéis. É uma cadeia muito forte. Eu acho que você pôs um espaço no lugar certo, no lugar que realmente tem turista, que vai te apreciar imensamente o que você está fazendo por eles, entendeu? E eu agradeço a todos vocês aqui, a presença aqui no Coquetel da Cristina, que ela faça um sucesso enorme. Isso é agradecimento de amiga. Mas olha quem está chegando ali, Rosane Lucas. Tudo aconteceu. Vem cá. Tudo aconteceu por causa dela. Oi, meu amor. Rosane Lucas, Sala Batista. Tudo bem? Rosane Lucas, presidente de Concierge Brasil. Tudo aconteceu, Aldinha, por causa dela. Através dela, eu consegui um contato forte aqui dentro de amizade. Exatamente. E hoje nós estamos todos, além de todo esse trabalho espetacular que você faz, que você tem uma obra assistencial, ou você tem alguma ideia de algum trabalho assistencial que esses hotéis estão planejando daqui para a Copa, pode dizer a respeito disso? Mas, na verdade, não são todos os hotéis que não estão conosco, não. Mas, de muitos hotéis, é uma obra assistencial, entendeu? Por exemplo, quando a gente faz uma festa, vai ter evento, o que é que seja, todos os hotéis participam. Todos os hotéis participam. Faz a divulgação, não tem uma coisa que for rara só para isso. Meus amores, mulheres fazem. Esse é o tipo de perfil que está hoje aqui no nosso Coquetel. Meus amores, mulheres fazem. Escuta, sabe que eu tô gravando aqui? Esse seu, esse seu, esse desfile, esse desfile que você fez, eu gravei, eu gravei, vem cá, vem cá, agora você aproveita a oportunidade e diz o que você achou dessa exposição, dessas máscaras, dessas fantasias que você achou. Já estamos divertindo aqui, que você também gostou, né? Lindo, linda, prontas, máscaras, muito modernas, né? Você vai ter berreio-samba? Gente, eu tô envergonhada que você comprou o máscara, porque é um mosquito, né? Você viu o estrago que ele fez comigo, né? Eu não consegui morder, ele me morroteou. Eu tô achando ótimo, muito gostoso, eu vim aqui nesse hotel em desfile, mas eu já conheci o hotel. Já, já. E aí, chegando a porta, eu lembrei. Maravilhosa, olha as roupas muito lindas, muito glamourosas, muito brilho. Esse chapéu, esse chapéu. Ah, esse chapéu da rainha. Não, o modelo do chapéu da rainha. É, com certeza. Tá muito lindo, vai pular muito carnaval, né? A gente vai ficar fazendo as reportagens, pegar esses blocos maravilhosos, essas fantasias que são fora de série, não é verdade? Que bacana, né? Então a gente vai estar aqui pro copo. Também, também pro copo. Muito bom, talvez isso não bota, é muito difícil, mas eu... Como é camarote que a gente tem um convite, então vale a pena, né? Com certeza. Porque é muito bom, tá? Eu, assim, eu não gostava de carnaval, não. Não, não gostava, não. Não, não gostava, porque achava muito barulho, muita bagunça. Mas no momento que eu passei a frequentar ensaios com a minha filha, sempre... Minhas filhas são... Mas ensaios quais escolas? Da Unido da Tijuca, eu já fui... Como é que chama? Salgueio... As pessoas lindas, e fui uma que de volta há pouco, é São Clemente, né? São Clemente. Não esse ano, não esse ano. Ah, porque é São Clemente, é, anos atrás. Era ali perto do Guanabara. Exatamente. E agora é na Presidente Vaz. É, entendeu? Não é agora. É só tudo aqui. Exatamente. Mas no dia que eu... A primeira vez que eu fui, o tratamento das pessoas, esses carnavales, que são maravilhosos, dos componentes... Super criativos, né? Nossa, dos poliões, eles são tão educados, de respeito. Eu pensei que fosse uma bagunça nada, gente. É uma festa muito linda. Tem que tirar o chapéu pra eles, viu? O astral é gostoso, né? Eles não têm cansaço, eles se dedican, se entregam, se entregam... O batom de manhã. Não, eles se donam. Durante o carnaval, o ano todo, eles se donam. Eu digo, gente, eu passo uma noite sem dormir, porque eu vou morrer no dia seguinte. Eu vou num baile, faz que eu vou... Mas você vê que o carnaval tá terminando? Já tô. Eu vejo aquilo tudo, eu fico, nossa, eu digo, que coisa boa, né? Porque no meu país tem isso. Né? Maravilha. Olha, vocês estão... Parabéns. E vocês também, jornalistas. Eu sou mulher jornalista e mãe de duas jornalistas também. Alfredo do Quistrada, que infelizmente faleceu agora o ano passado. E Kelly do Quistrada e Karina do Quistrada. Todo mundo já... Agora todo mundo do Império. Sim. Não, 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 não. A Kelly começou no livro de Tujuca. Nem eu tô falando, não. Ah, do Império. Ah, sim. Do Império. Muito bem quando eu tô atrasada, né? Não, o que é isso? Não, você tá... É verdade, porque os do Quistrada estão no Rio de Janeiro. Eles estão no Brasil desde 1.509. Entendeu? D. Manuel, rei do Portugal, concebeu o nobiliário de Rio de Janeiro e ele aproveitou e pediu uma sede Maria no Rio de Janeiro. Entendeu? E eu sou do Quistrada, né? Exatamente. E eu sou do Quistrada, dada de Maria, que não. E a minha mãe, que casualmente, anos depois que eu descobri, que a minha mãe é... A minha mãe, não. A minha bisavora. Não. É. Aí agora... Eu tenho... Eu tenho... Meu bisavô era conselheiro do Império. O meu avô era amigo do Tom Pedro Brilhado e dava aula no Tom Pedro Sul. É. E também ele tem com a minha, com a minha, com a minha, com a minha. Eu tenho com a minha, com a minha. Mas eu gostava de falar de história, porque aquela época era maravilhosa, né? Eu não conhecia, eu não gostava de história, mas eu não tinha vendo a área, a genealógica, o Quistrada, eu fui uma foto. E eu disse, meu marido, gente, a minha mãe, com a minha, 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 com a minha. E eu tenho certeza. Minha mãe nasceu e eu... É, mas você sabe, você sabe que a... Que a gente estava conversando aqui com a Cristina, estava indo fazer um programa inteiro. Sim. E eu deixaria de saber de você. Se existe, se você conheceu alguma neta, com a minha. Eu já, eu já. Com certeza. Você pode convidar para você, para você contar uma história de uma neta, com a sua. Com certeza. Você será uma das primeiras convidadas. É? É, vai ser. Vou ser. Como é que é hoje? Algumas pessoas estão conversando, né? Não, 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 não. Mas também o homem, eu te farei um chazinho de tarde. Bem gostoso, né? Bem descontraído, né? Você tá de chão, você tá de chão. Ah, é? Eu sou péssimo, a minha discussão é terrível. Eu tinha um programa na França, um programa de rádio, e eu e minha filha, botou o pé de casa. Eu ando aqui. É, nova negócio. Mas eu não tenho vida. Eu só faço essa câimralha de mês na Brasileira. E aí elas... Depois que você for de ver... Vai trazer pra vocês, né? Muitovens. Não, mas eu vou estar comigo mas da rádio. Da rádio? É verdade? Mas jeg refletem... Aí se for de... A internet. Aí é verdade. Obrigado. Eu já vou... Muito bem. Não é nosso quarto não, é nosso quarto A TV Rio de Samba agradece E nós voltaremos Obrigada Um abração Desculpa até as besteiras que eu falei Não, não, isso é que é legal Não, pode deixar TV Rio de Samba volta já Não, 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 não Não, 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 não Ele está vindo Eu estou aqui nessa noite recebendo uma amiga de Linda Conde Lilian Lilian, né Você acompanha o Carnaval sempre Você está sempre com a Linda E você curte Carnaval? Você gosta Carnaval? Você passa no Rio? Eu passo no Rio Vai curtir algum baile esse ano? Ah, esse ano talvez eu tenha um pulo no copo Mas eu vou estudiar O baile da principal pra mim Vai estar na sua focaíça e parceira com a porta da meta Mas você desfila? Nada, vou desfilar Ela está sendo homenageada esse ano O livro dela O livro de sapato Sim, eu conheço Inclusive esse livro está exposto à nossa boutique de Carnaval Uau! Isso, você acha que não passou por lá ainda, né? Não, ainda não passei por lá Vou passar Nós temos hoje, a partir de hoje Oficialmente aberta Nosso espaço Luxo, Alegria e Folia 2013 Isso, é um espaço para adereços, roupas, acessórios Direcionado para o Carnaval Então essa confraternização hoje É justamente para a gente oficializar isso E é um prazer recebê-la Receber amigos Receber amigos da Linda Conde Ela está fazendo uma exposição juntamente com esse evento que eu estou fazendo E é um prazer tê-la aqui conosco É um prazer o nosso Com certeza, mas a Linda está pesquisando A gente tem uma pequena amiga E a gente tem uma aula para pesquisar o Carnaval Perfeito Essa é Lília Famosinho E dando continuidade ao nosso papo Nós estamos agora no último andar do hotel aqui Do Golden Tulip E fez uma sombra aqui na nossa amiga holandesa E aí? 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 2 2 E aí? E aí? Olha o meu foco Que eu tô indo ao surpreso Ao pré carnaval Yuri Quer dizer que você ficou maravilhada com esse local Sabe que provavelmente Provavelmente nesse local nós faremos um programa, no TV Rio Samba Estamos combinando isso A Cristina está articulando E vai ser interessante Vamos convidá-la também Obrigada, com o maior prazer Muito simpática Gosto muito dela Um robô incrível Aliás, um projeto maravilhoso Está bombando Desmirei, com o maior prazer Está sendo uma satisfação muito grande Você está presente no nosso coquetel E divirta-se, né? Está ok? E a nossa amiga ali Que as filhas são jornalistas Não é? Não poderia deixar de dar Ela está com o chapéu da rainha Da rainha, olha só Vou mandar uma diferente agora Como é que está esse coquetel? O que você está achando Dos drinks que estão sendo Dos canapés, essas coisas Que preenche Esse coquetel Está tudo uma delícia A bebida, né? Esse prosseco aqui Está um espetáculo E os canapés também, gente Que delícia de coquetel Nossa, uma delícia Falta vocês aqui Estão aí, ó Gente, aqui, viu? Nossa, delicioso Delicioso Não pode... Não... Esse abeixa com bacon Esse abeixa com bacon aqui É o charme aí Olha só Está vendo, amigo? É qualquer lugar que tem um coquetel desse, não Não é verdade? O pessoal vem com aquele... Como é que é o nome daquele com salsicha? Como é que é aí? Não, não é o croquete, não Não, como é que é aquele? Sacanagem Está ótimo Sacanagem, eu não sabia Onde é que você... Eu não... Não, você... Não, não Não, eu sei sacanagem Mas eu não sabia que existia um nome de coquetel Com esse nome Sacanagem Existe? Ai, que bacana, então, viu? Então vamos... Vamos sacanagem Sacanagem é aquele com salsicha pimentão E aquele que fica no repolho Entendeu? Do mané vacilão Você acha que tem muito mané vacilão? Ah, sempre tem, né? Mané vacilão tem Em todos os lugares Em todos os países Contém a mané vacilona Também Mas tem mais mané vacilão Do que mané... Que mulher Você sabe que a mulher está bombando A mulher está bombando Viu o que ela mandou? Mandou Então, sempre tem, né? Sobra para os homens, né? O cavaleirismo, né? Eles aceitam que tenham mais manés vacilões Está vendo? Mané vacilão vai bombar Aí teve aí o seu avônta já No papo descontraído Aqui no último andar Do Golden Tollip Carnaval Do luxo Das fantasias Das máscaras Enfim Aquela coisa maravilhosa E glamorosa Do carnaval TV Rio Samba Volta já Ah, peraí, peraí O lance, o lance Don't stop anyway Sim, e mais Onde tem linda conde, né? Poxa, com aquelas fantasias glamorosas Que ela sai todos os anos Na Peja Flor E agora parece que ela vai desfilar Em mais uma escola Esse ano Gente, essa mulher É espetacular Ela tem uma energia Nossa, quem olha para ela Não diz, olha Não, ela não é disso Que nada Ela tem uma energia maravilhosa E você sabe que Anos atrás A Constância Testemunha disso Ela sempre Fazia aqueles coquetéis, né? Pré-carnavalesco, né? Que era uma delícia Né, linda? Que bom que você está aqui novamente Que bom que eu estou aqui novamente Que você sempre está Né? Que bom que eu estou Revendo e voltando Esses anos Né? Esses pré-carnavalesco Carnaval TV Rio Samba Volta já Todos estão participando Ela vai fazer uma apresentação Para de copiar, tá? Para de copiar Para de copiar, tá? Aqui, ó Tá aqui, ó Cuidado, ele é bonito É, é lindo É, é lindo É, é lindo É, é lindo Cuidado Poxa, meu Deus É, é lindo É, é lindo Merci É uma grande Querida A minha amizade mais antiga aqui nessa roda é a sua. Agora sim, como os primeiros amizados que eu fiz, no Rio de Janeiro. A minha amizade mais antiga aqui nessa roda é a sua. Ela vai fazer uma apresentação daqui a pouco, mas eu não vou dizer. É o próximo. Obrigada, meu amor. Eu acho que vou te mostrar. 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 É você. É você. Você aproveita a oportunidade. Eu acho que vou te mostrar. Eu acho que vou te mostrar. É danada, hein? A vista direita eu não enxergo mais. Então eu sou deficiente. Assumi, né, cara? É... É... E o aqui... O que que é isso aí? Qual é esse aí? Ih, caramba. Isso aqui é Beca. Não, mas você tem que aproveitar. Isso aqui é bonito e gostoso. Aí, ó. Aí, ó, pessoal, você... Né? Então eu tô com a Beca Roberta, porque ela é musa da jacarezia onde eu vou estar desfilando, amigos. Aliás, ó, Beca, eu tô com... Eu tô com o samba no meu bolso aqui pra tentar decorar, né? O refrão é mole, mas o resto assim da noite pro dia, né? E você tá com o samba na ponta da língua? Não. A metade? Então você tá com o refrão da boa, né? O refrão é gostoso, né, não? O samba tá muito bom. E você, como é que tá preparada aí de exercícios e coisas e tal? Porque você entrou numa avenida em pantal? Tem ali, né? Fácil, né? Samba no pé o tempo todo, né? É verdade. A gente se prepara bem. E... Eu fui também que era surpresa, né? Pelo convosco do Márcio, lá do Rio de Janeiro. É uma ideia muito boa, gostei muito. Agradeço muito aí também pela oportunidade. A vida é maravilhosa. Muito bonita. E a escola tá com tudo em cima. A escola tá com tudo em cima. A gente vai lá pra cantar. E a escola tá com tudo em cima. Quem sabe, já que nós vamos ser os primeiros. Eu falo nós, porque eu tô dentro, né? Então, nós vamos ser os primeiros a destilar. Quem sempre, nós vamos ser os primeiros. É verdade. Com certeza. O enredo desse maravilhoso, Jamelão. Por que que não curtiu as músicas do Jamelão como intérprete? Puxador não. Intérprete sim. Isso faz parte da música do Samba Enredo. E... E esse é o enredo do Jacarezinho. Um enredo grandioso. É um enredo que realmente é... Traz a memória do carnaval do... Pô, Jamelão, cara. O Jamelão é meio invocado, cara. De vez em quando ele quer fazer entrevista. Ele não curtia muito entrevista, não, cara. Digou? E o Marcos, o carnavalesco, eu conheço quando ele começou. Lá no Vicente Carvalho. Dando uma força pra ele e coisa e tal. Mas quem tem competência e quem tem criatividade, tá aí, ó. Tá crescendo. Quem sabe vai pro grupo especial e vai curtindo. Não é mesmo? Vamos aproveitar isso aí. Concorda? Concordo sim. Mas você tem algum recadinho pra mandar? Você tem alguma coisa pra falar? É... A roupa, a sua roupa. Como é que você... Como é que você tá se sentindo? Acha que vai dar... A sua roupa... É... Tá te deixando a vontade pra você poder botar o Samba no pé? Sim. Tá me deixando uma facinha. É uma roupa muito bonita. Eu venho representando o carro do cabaré. Toda vez com a história do Jamelão. E... O recado é que ele agradeceu o Marcos. Ao presidente da escola que ele muito vem lá também. O Zé Roberto... Fora de... E... Eu tô gostando bastante do trabalho deles. Tá muito bonito. Quer dizer que você já esteve no barracão. Né, Danata? Tô sempre no barracão, sim. A gente acompanha bastante. É uma roupa muito grande. Mas vai tá muito bonito a escola. Eu tomo com... Tô com o Vinícius aqui do lado aqui. Mas ele tá cansado com esse tal. Tô no telefone. Chegada aonde? Na cidade do Samba. Aí ele tá ocupado. Quer dizer, ele ficou cansado. Só porque ele tava segurando o celular. Falando no celular. Tá cansado, né? Que mais? Que mais, Vinícius? É... Com certeza. Ah, e dois telefones? Dois telefones. Tudo bem, cara. Eu tô com cinco aqui, ó. Vai, cara. Pô, Vinícius. Puxa a cadeira pro lado de cá e põe... Descontrair o papo, Vinícius. Vem cá. Puxa a cadeira pro lado de cá. Faz isso não aí. Vou falar o que é Vinícius. Não, diz aí. Você tá acompanhando a Rainha. É, eu esse ano tô fazendo um trabalho de... Tá pegando? De assessoria de imprensa. Tô fazendo um trabalho de assessoria de imprensa pra Rainha da Inocente Galco Rojo. Que é a Alessandra Caetano. E trabalhar como a Rainha requer muito tempo da gente, né? São muitas... São muitas ilustrações. E além dela eu também trabalho com algumas atrizes, como a Zezé Modo, o Carlos Daniel. Então eu tô todo tempo acompanhando a artista, indo pra gravação, indo pra show, indo pra pauta. Não, não é fácil. E esse carnaval você vai tá muito aterefado em razão da... Da Inocente, da Rainha da Inocente. Só tem mais alguma coisa que vai te tomar seu tempo. Não, a princípio é o carnaval da Inocente mesmo. A princípio é o carnaval da Inocente. Vai ser um grande carnaval. Eu tenho acompanhado a escola desde julho. E... Posso garantir que a escola veio pra ficar no grupo especial. A Inocente, isso é a grande aposta esse ano. Muitas pessoas querem ver a Inocente, né? E as pessoas vão se assustar com que elas vão ter. Eu posso te garantir também. É, eu manda aquele abraço. E você sabe que eu vou editar isso rapidinho. Pra botar antes do carnaval. Muito obrigada pela oportunidade. E também quero... Quero dizer que também tô vindo também da Terceira Escola. Que eu não fui convidada de surpresa também. Fui convidada ontem. É a Terceira Escola também que vem. Vem lá de Pele Neto. É... Não me lembro bem o nome. O que que é a Terceira Escola? Tão saindo da... Do Jacarezinho. Já troca de roupa pra Terceira Escola. Eu acho que é Uruguaiana. Se não for... É... Vou montar pra ir pro Brasil e pra Uruguaiana também. É... É Uruguaiana. Ano passado eu quase... Quase a TV Rio. Sem pra parar pra cobrir. Fazer a cobertura. Uruguaiana também é terrível, né? Tá... Tá bombando, né? Não, não conhece não? Uruguaiana faz fronteira com... Com Uruguai. Eu conheço que eu já estive lá. Já... Já fui até Argentina. É... É chão, meu amigo. Eu fui de carro, amigo. É muito chão. Mas... É... 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 Esquerda... É... É... Música 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 A coisa não acontece O sapato foi comprado hoje E aí na madeira ele não funciona E eu acho que a arte é isso É a gente perceber que não está dando certo E voltar e começar Parabéns, adorei Não, está gravando, está gravando Escuta aí você Arrasou, hein? Obrigada, você é amigo Vem cá, você ensaiou há muito tempo para isso? Não, a gente já teve exatamente 6 aulas Com duração de 40 a 50 minutos É Mas eu fiquei sabendo o seguinte Que o sapato que você comprou É emborrachado É verdade A gente que lida com o evento Lida com dança Lida com essas coisas A gente chega na avenida, né? Muitas vezes a roupa arrebenta O sapato não fecha Não dá para parar o espetáculo porque o trem não volta Então você tem que tomar uma tinta O trem não volta Então você tem que realmente ali Ter postura de profissional Mesmo não sendo da dança Mas eu amo dança Então você tem que tomar postura E ter respeito Para quem está assistindo Porque eles vieram para assistir um espetáculo Não para você reclamar do sapato Não dá para mim, pode? Agora, cá para nós Depois de você falar uma frase dessa Dizer que eu não sou profissional Mas eu amo a dança Mas você arrasou Obrigada, Carlinhos Quando a gente faz as coisas com carinho Com amor Com medicação e com amor É tipo desastazão na comida, né? Tudo dá certo Fazendo propaganda ali, olha só E a gente já fez algumas apresentações assim para amigos e tal Mas não é uma coisa assim A gente nunca fez nada profissional A gente faz o que eu gosto Mas, 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 mas Boa, não entende de uma coisa Boa, não entende de uma coisa Boa, não entende de uma coisa E você Sabe, é brincadeira Não, não, o Beck, o Beck A Beck e Roberta que abusam lá do Jacarezinho Fala aí Vou desfilar no Jacarezinho também É mesmo? É a primeira desfilar Aí, parabéns pela sua apresentação Aí, TV Rio Samba volta já Nesse bate-papo com a Marci E cumprimentando aqui com a Beck Porque, no fim, no fim Todo mundo é da comunidade, coisa e tal Amigos da comunidade Jacarezinho Não é isso? Aí, ó TV Rio Samba volta já Aí, TV Rio Samba aqui A gente não podia deixar essa oportunidade, né? De falar com o Afonso Lá de Salvador Quer dizer, é paulista, né? É paulista, né, Afonso? É do interior Qual a cidade do interior? Ribeirão Preto É por isso que ele tá de preto aqui Mas olha aqui Isso é sacanagem, é brincadeira Mas o Afonso Já tá há 14 anos em Salvador E ele veio ao Rio de Janeiro Pra participar do Carnaval Participar da seguinte forma Ele vai ser um maquiador Não, vai lá Eu deixo com o Afonso O Afonso é que vai falar Diz aí, Afonso, tudo bem? Tudo joia É um prazer ter que ser Com você Na verdade, já fui no Carnaval do Rio Há uns 5 anos Fui em Salvador E aí, falei pra você conhecer o Carnaval do Brasil E enfim, fui no Carnaval do Rio E a gente foi um filho E eu não sou um filho Eu 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 não sou um filho Em especial Esse ano eu estou Além de estar curtindo Eu me apagar, né Vou fazer Como eu fui em Salvador Eu trabalho como maquiador E cabelereiro Eu fui representado Por uma escola Ponto da Pela Eu vou fazer A maquiagem E o cabelo Da primeira dama Da ponta da Pela Que vem no Marial A musa do Carnaval Que é a Rana A musa foi da escola Ponto da Pela Dois cemes de saques E a Miranda Eita, você quer dizer Você foi chegar no Rio de Janeiro E chegou bem pra cacete É, daqui a pouco, se você continuar desse jeito Eu tenho que montar um estúdio aqui E o Vídeo Verde pra cá, né Ah, mas eu não acredito que você vai trocar Salvador Pro Rio de Janeiro, hein Lá também não é fácil não, né Eu sempre digo assim, que depois da invenção de Santos Dumont Nada mais é longe, né Não preciso largar nada Eu posso ficar na ponte aérea Ainda mais agora, que a passagem é baratinha Feliz na vida, né Com certeza Afonso, com a satisfação falar com você Foi um prazer Se a TV Rio Samba não for até Salvador A TV São Brasil vai Porque a TV São Brasil é Brasil Tá legal, meu querido Com a satisfação muito grande E espero que tudo corra bem nesse carnaval Muito obrigado e sucesso pra vocês Valeu TV Rio Samba Com meu amigo Afonso Ó não, o cabelo do cara Ele tava até admirando o cabelo do Júlio, né É Corte diferente, né É, e esse cabelo fui eu mesmo que fiz, viu Até o corte, nem meu assistente pôde me ajudar Porque eu fiz de madrugada Com o espelho Falei, eu não vou pro Rio de Janeiro com qualquer cabelo, não Tava pé da vida, não? Não, não Tava leg Tava leg Eu comecei 10 horas, acabei 3 horas da manhã esse cabelo Calma Ficou quase branco, é meio complicado Acredito, acredito Meu querido, satisfação, hein Feliz carnaval Aqui com o Afonso, hein Valeu Pô, salvador, hein Então agora vai encerrar aqui a nossa participação Nesse, nesse coquetel maravilhoso Não, porque Porque nós estamos de frente ali pra aquela, né E aqui com a Linda Linda Conde Que destaque A quanta, 31 anos na Beija-Flor? 32 32, errei por um Entendeu? Pô, a idade da minha filha, 32 anos Primeiro eu fui com a União da Ilha Ah, a primeira União da Ilha E quantos anos na União da Ilha? Não, um só, porque foi o... Eu hoje em dia Era, era... Fran, Carvalho Era Lã que fiz esse livro Hoje em dia esse livro Era aqui, era a rede dele, né? Aí eu fiz Era amigo dele Ela me ajudou Ah, é? É Era muito conto Eu vou ter todo mundo Que disse que não tinha nada a ver Que eu fazia isso Mas eu... Primeira vez que eu chego no Moacir Qual a sua nacionalidade, pra começar? É dinamarquês Ah, dinamarquesa? Eu chego aqui Eu fui direita pro carnaval Eu vi mangueira entrar Esse cor absurdo Aí ele disse Ah, um dia vou Ele disse Está lá embaixo Ele disse Está muito louco Você não vai Você é branco Você é louco Você é estrangeiro Você não vai Diz Eu aposto Que você se quiser Eu vou ser Uma de que eles Lá embaixo E ficou E foi, né? E está sendo, né? E esse ano você Vem na Beija-Flor? Vou na Beija-Flor De novo Eu também Faço uma ótima Eu vou fazer Na Porta de Pedra Esse ano Porque ele vai fazer Uma coisa No meu livro No meu sapato Ah, é? É muito feliz Que eles fazem isso É muito orgulhosa, não? Porque Na minha idade Estrangeira Tudo isso Eles pegam uma coisa A minha Vou fazer Eu estou muito Feliz Com isso Então você Você É metade do coração Brasileira, né? Não 90% 90%? Ai, que lindo, hein? 90% Então, vou tirar uma foto Nossa lá Olha lá Olha lá Que beleza Eu adoro Sabe? Uma cara Dia a mais Nunca Esse Primeiro ano Eu sou de Com a folia de piso É, concordo Deve ser melhor A primeira vez Um pouco inibida, né? Mas e o seu Manopé? Vai, manda Essa do palimba Não entendo bem O povo Eles Não entende O que horas Eu entendi Ou eles Que eles Mimam Mas hoje em dia Não tem esse papo É verdade E quantos quilos Vai pesar? Não sei Eu não sei Pra nada Não sabe? É uma pena É uma pena É leve É uma pluma Quer dizer que Esse ano Você vai completar 32 anos De carnaval 33 32 Copa Muito lindo Linda Olha só Que barato É Eu é Eu nunca Nunca Traí Eles Mas esse ano Eu Quem fazia Eu vivo Eu Eu acho que 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 Seu livro Lá Lá embaixo Inclusive Seu livro Tá traduzido Em francês E inglês Não é verdade? É Eu preciso Com o Com o Lê Tá maravilhosa A capa Tá linda Eu sou fotógrafo Eu fiz tudo Você fez tudo? É Beleza Que beleza É É É É É É Mas ela Tá escondida Ela só Tá tirando foto Da gente É Ela não gosta De falar Não Ela ajudou muito No início Ela viajou Com amigos Com a rica Com a rica É Eu tô muito Eu não sei Que eu faço Claro De jeito nenhum Sempre tem alguém Pior quando a gente Pensa que tem alguém Amigo E tem alguém Que tá por trás Querendo O seu mal E sendo inimigo Não é verdade? Ou então querendo Que não dê nada Certo pra você Não é verdade? Oh raça danada Né? Isso é horrível É horrível Né? Mas linda Qual o recado Que você dá Você teve lá embaixo Você viu A O musculário Das peças Que estão Nesse Eu digo Que Trabalho e ver A pesão O que você achou Das mágicas Das Das fantasias Acho muito bonito Eu acho Que é coisa Trista Que a cada um Que eu Pode olhar Sabe Que o meu Filho Tá legal É Tá legal É isso Você fez alguma coisa Você É o meu Tudo é Não Tudo é Isso é importante Até porque Você fica Você fica Como se diz Você se sente À vontade De não ficar preso E vestir uma coisa Que está desfazendo Agora Realmente É necessário Não é todo lugar Que a gente vê Um local Como esse E que dá Oportunidade Para que se coloque Peças de carnaval Não é verdade Você escolhe uma coisa Porque eu Para que se coloquei a sua gente Não vou botar coisa Que eu não posso Eu posso Estar Na escola Tudo Mas não posso Nós sempre Mas ela nunca Me disse Nada Que eu não posso Isso eu preciso falar Que nunca aconteceu Mas nunca Nunca Não aconteceu Obrigada Escuta Sua linda Nós estamos Encerrando Essa reportagem Com muita satisfação Até porque Você com 32 anos De carnaval Não é qualquer pessoa Que passe esse tempo Ainda mais você Não sendo brasileira Não é verdade Você sendo dinamarquesa E qual é a mensagem Que você gostaria De deixar Você mesmo Sem desfilar Depois do desfile Ou só desfilando Você vai participar De algum baile De carnaval Ou vai dar o ar Da graça Em algum bloco Eu já fiz tudo isso Todos esses blocos Da Bahia Hoje em dia Eu não tenho Muita saúde Por isso Mas você não pode perder Não Eu faço mais Só na escola de samba Só na escola de samba É Eu gosto mais Mas eu acho Quem pode Mais que deve Sair na rua Rua Pular Porque é uma delícia É uma delícia É uma energia Não é verdade É um astral maravilhoso Bonito Sabe Todo mundo Todo mundo Te ama Todo mundo Canta Eu acho Que é uma Glória Agora como a TV Rio Samba Tem acesso A diversos países Não só porque a TV Rio Samba Tem link com Rio Samba Carnaval Samba Carnaval Samba Carnaval E Turismo Então eu gostaria Que você Fizesse uma Saudação Ou um convite Aqueles estrangeiros Que gostariam De estar no Carnaval Na sua língua Pode ser É É Sabe A grande Importante Isso que eu faço Vamos Para ser Tem moça Manra de Porta Mas que eu faço É Para ser 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 Mas tem noção 32º Natureza Natureza E samba no pé Samba no pé Na 2 TV Rio Samba Encerra aqui A nossa reportagem Boa noite E aí Tudo bem Tudo bem Tudo bem A nossa reportagem Tua 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma